E hoje aqui na Clínica Sotelo, começamos o nosso dia bem cedinho. Tivemos uma abdominoplastia reversa, que é a cirurgia que trata a flacidez na parte superior do abdômen, com lipoaspiração em diversas partes. Essa paciente vale muito a pena fazer essa cirurgia, porque ela melhorou bastante, ela abriu impedância, tinha uma nota super boa, e a cirurgia auxiliou muito no seu retorno ao seu contorno corporal, como ela gostaria. Também tivemos uma paciente que fez amaspexia, calça muscular, técnica short scar, e colocação de implantes mamadas de silicone, com uma definição melhor do colo, lipoaspiração de algumas partes, como região posterior do tórax e região sacral. É uma paciente que já fez uma plástica de abdômen conosco e ficou muito satisfeita com a cirurgia, e agora fez uma amaspexia. Ambas as pacientes estão sob nossa supervisão e cuidado, e irão receber alta logo mais.